Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, baseado, para quem não me conhece. E eu sou o Saulo e, mano, hoje eu estou aqui em live. Nessa live irei sortear duas facas para a rapaziada que está me assistindo. Se você ainda não me segue na Twitch, twitch.tv barra Saulo. Todos os dias lives, todos os dias sorteios de faca. Ih, a luz do teto está desligada. Espera aí, já volto. Uma hora depois. Eu acho que melhorou a qualidade da luz que eu fui ali agora. Eu esqueci a luz do teto desligada, estava só com a iluminação frontal. Mas o vídeo de hoje não é para falar sobre a live. E sim, que iremos abrir um site de skins CSGO para tentar ganhar uma nova skinzinha bem top. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Ó, e já temos 37... Eu acho que tem mais de 37 pessoas na live. Aqui está falando lá. Aumentou para 58. Todo mundo está aqui no chat. Deixa eu mandar salve para algumas pessoas que estão ao vivo com o saulão. Power, Lucas, Edu, GVADS, Cronos, Drevor, Pedro, Daniel, Fujita. Todo mundo que está aqui no chat. Eu acho que tem mais até que 58 pessoas. Estamos juntos. Obrigado pela presença na live. E galera, se liga. Não se esqueçam. Utilizando o cupom SAULO no CSGO.net, vocês ganham 35% de bônus no depósito. Vou até clicar aqui em cima para ir direto para o site. Então, rapaziada, estamos aqui no CSGO.net. O melhor site para abrir caixa atualmente. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site vai estar aí na descrição. Você clica no link. Depois você entra aqui no site. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional SAULO. S-A-U-L-L-O. Para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Depois que você adicionar fundos à conta e utilizar o cupom SAULO, você está elegível a participar dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de novembro é de uma Butterfly. Butterfly, aço azul de 2.800 reais. Para participar do sorteio da Butterfly é muito simples. É só depositar no CSGO.net utilizando o cupom SAULO. Você ganha os 35% e ainda participa dos sorteios mensais. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior a sua chance de ganhar. Porque o cupom SAULO é ilimitado. Então você entrou aqui no site. Fez um depósito? Ai, Saulão, tirei algumas skins e quero depositar de novo. Você pode entrar no site e utilizar o cupom SAULO de novo e depositar novamente. Quantas vezes você quiser. E quanto mais vezes você fizer isso, maior a sua chance de ganhar o sorteio mensal. Todos os meses tem sorteios mensais, tá? Então vamos lá, galera. Estamos com 700 dólares e 700 bonus points. Vamos começar abrindo a caixa do Fallen, como de costume. Vamos que vamos. Quatro caixinhas do Fallen. Clã, eu vou comer um bacon visto. Ih, um bacon visto. Não deu nada de bom. 75, nossa. Fallen regaçou nós agora. Vamos mais duas, Fallen. Bora, bora, bora. Tem código do BetSnet hoje? Tem sim, tem sim. Duas Alps Neonor agora. Tá. Estamos com 88,50. Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir 10 vezes a caixa da Blast. Mano, a gente vai ter que fazer loucura aqui pra conseguir um Profit, viu? Porque o Fallen já regaçou com nós. Fallen já como? 100 dólares. A gente gastou 109, ok? Ainda temos 90 bonus points. Com esses 90 bonus points, eu consigo abrir mais uma caixa do Fallen. E ver se a gente ganha pelo menos uma faca pra compensar. Fallenzão, você tem que ajudar nós, mano? Ajudar nós? Hã? Que 90. É de caiu da bunda. Que bosta. Mano, o Fallenzão deu uma ripada em nós aqui, viu? Então vamos fazer o seguinte. Estamos com 836 dólares. Eu tô pensando em meter o louco. Meter o famoso louco, tá ligado? Vamos pegar aqui, ó, a caixa de luva. E abrir quatro vezes a caixa de luva, que é o dinheiro certinho que a gente tem. Quem acha que eu devo dar a win na caixa de luva, digita um. Ó, vou até colocar aqui, ó, na tela o chat. Pra se der ruim, eu não ser o culpado sozinho. Tem 200 pessoas assistindo já. E, ó, um, ó. Todo mundo aqui é culpado, ó. Todo mundo aqui é culpado, se der merda. Se der merda, todo mundo é culpado. Bora, fui. Veio uma luva que pode ser que seja boa, o resto tudo... Uh! Essa daqui foi boa também. Deu bom. Deu... Deu mais... Deu bom. Deu profite, mano. Essa daqui eu não achei... Eu achei que não ia dar bom essa aqui. Mano, eu vou vender elas e vou abrir mais quatro. Bora. A win de novo na caixa de luva. Pô. Mano, deu ruim demais. Se eu vender aqui, eu consigo abrir mais três. Seria um terceiro a win na luva. Eu vou, mano. Eu vou arriscar na luva, tá ligado? Eu vou arriscar na luva. Nossa, se passa... Se passa ia dar muito bom, mano. Tá, ainda estamos com 600 dólares. Se liga que eu vou fazer 600 dólares. Eu dei meu a win na caixa de luva, deu merda. Eu vou tentar na Bitcoin. Dez vezes a Bitcoin, vou ver se a Bitcoin me dá uma faca. Acabei de ver ali a Bitcoin, 18 dólares. Interessante, pá. Mas vamos tentar na Bitcoin aqui. A Bitcoin não me deu uma faca, mas me deu algumas skins que podem valer muito a pena. Ó, uma P250 Cialater 46. Mano, 194 dólares. Profit de pouco, mas foi profit. Foi profit, de qualquer forma. É verdade. Tá, galera. 618 dólares. Eu vou abrir tudo em caixa de faca. Hum, dá pra gente dar a win na caixa Hyperknife, que vai dar basicamente o mesmo preço. E aí, galera? Quem confia, digita 1. O chat tá aqui em peso digitando 1, ó. O chat é em peso digitando 1. Então, vamos. Vamos arriscar. Foi. Essa caixa pode vir dando faca contra a skin vermelha. Ai, me fudi. Hum. Profit. Profit. God, God. Mano, eu vou meu último all-in na caixa que tudo começou. A de luva. Meu último all-in na caixa de luva. 4 caixas de luva. É meu all-in. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Hum. O Pac deu o profit igual aquela hora. 851 é profit? Acho que é profit, mano. Tá, dei o meu all-in na caixa de luva. 851. Foi profit. 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 Não quero nem saber. E ainda estamos com 44 dólares. Eu vou abrir 4 vezes a minha caixa. 4 vezes a caixinha do sal. Bora. 5 vezes a minha caixa de luva. Hum. Hum. Boa. 53 dólares. Profit. Ainda temos 25. Dá pra abrir 2. 5 vezes a minha caixa de luva. Headline pode ter o olho da pena ou não. 50 dólares a Headline? Profit. Segura o pai. Uhul. Bora. Abre uma Cyber Money. Uh. De 5 dólares pegar uma skin de 50. Mano, se eu colocar tudo no contrato. Mil dólares. Dá pra gente fazer um contrato de mil dólares. Acho melhor não. Mano, eu vou all-in caixa de luva. E o que vier, eu fico pra mim. Essas últimas 5 luvas que vierem, eu vou ficar pra mim. Não vou fazer contrato porque eu só me pego. Foi all-in caixa de luva pela última vez. E parei por aqui. Mil dólares em jogo. Uhul. Pode ter dado muito bom. 600. Uhul. 1.600 dólares, papito. É isso. Uhul. É isso, pai. É isso, pai. Nossa, vamos pegar essas skins pra nós. Mas como a Steam caiu, eu acho que não vai dar pra pegar. Deixa eu ver. Deu. 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 Vamos pegar essas skins tudo aqui pra nós. E vamos ver quais compensam a gente aceitar lá dentro do CS. Mano do céu. Safe do safe do safe do safe. Papito. 1.600 dólares. A gente vai ver quais luvas compensam a gente pegar. As que não compensaram a gente devolta pro site e faz outras coisas. Vamos que vamos. Você é louco. 4 novas notificações de troca. Chegaram as luvinhas. 1, 2, 3, 4. Falta 1 luva. Falta 1. Falta só essa daqui. A Bloodhound Glove Guerrilha. E vamos ver aqui como que vieram as luvas. Uh. A luva abate veio pouco usada. Vale 808 dólares. Vamos colocar aqui na calculadora. 808 dólares. Mas a luva anfíbio veio bem desgastada. Não veio legal. Não veio tão legal. Porque podia ter vindo field tested, né? Mas vale 640 dólares. A luva Motor Gloves Transporte veio pouco usada e vale 260 dólares. E essa luva aqui veio pouco usada também e vale 290 dólares. Então temos 2.000 dólares de luva. Só que ainda tá faltando uma chegar. Tá faltando uma. Chegou. Ela veio veterano de garra e vale 120 dólares. Mais 120. Tá aqui 2.000. Vamos lá. 2.100 dólares. 2.100 dólares em luvas hoje. 2.100 dólares em reais. 11.200 reais conseguimos no vídeo de hoje. Agora vamos ver o que a gente vai pegar pra nós. O que a gente vai devolver pro site. Que, mano, deu vontade de eu fazer uma loucura. Tira essa coisa da minha cabeça, meu Deus. Pelo amor de Deus. Bora. Vamos ver como é que tá essa luvinha amarela. Vamos ver como é que ela tá. Ela veio com float 0.14 para uma minimal year. Não tá legal. Não tá legal. Eu podia muito bem aceitar ela. Só que depois pra vender ela ninguém vai querer. Porque a minimal year vai até 0.15. E ela tá com float 0.14. Ah, deixa eu mudar minha facecam aqui de lugar, né? Senão vocês não vão conseguir ver nada. Prontinho, mudei a facecam de lugar e tá aqui, ó. 0.14 o float dela. Infelizmente essa luva aqui vai voltar pro site. Que ela não tá muito boa, não. Agora a luva Amphibius, que vale 640 dólares. Veio bem desgastada. Já me tirou um pouquinho do tesão, porque bem desgastada. Podia ter vindo field tested, né? Vamos inspecioná-la lá dentro do jogo pra ver se tá valendo a pena pegar ou não. Vamos lá. Hum? 0.39. É uma luva bonita. Mas eu tenho um Amphibius dessa. É uma luva bonita. É uma luva bonita. Porém, eu vou fazer loucura hoje. Não vale a pena. Eu tô botando fé que essa luva aqui vai tá linda. Minha fé que essa luva aqui esteja com o float perfeito. Menos de 0.10, sei lá. Ela vale 808 dólares. Olha o float disso, mano. Não vale a pena aceitar isso. 0.14. Não vale a pena aceitar isso. Tá praticamente uma... Um off-field tested. Não tá valendo a pena. Ah, mano. Tá. Vamos ver essa daqui agora. A Hydra, aquecimento, vale 230 dólares. Vamos ver como é que ela tá. Hum, bonita. Bem bonita. Float 0.12. Já melhorou um pouco. Já melhorou um pouco. Tá bem legal essa luva aqui. Porém, a luva que segura a faca é essa. E não tem azul nenhum. Mano, eu vou meter ela. Eu vou meter o louco. Foda-se. Eu vou meter o louco. Foda-se. Ou não. Eu vou me controlar, mano. Eu vou me controlar, mano. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço? 0.60. Eu não vou aceitar uma luva. 0.60, mano. Ó, as skins vão todas voltar aqui pro site. De qualquer forma, eu ganho tudo isso aqui em skin. Eu posso pegar pra mim a hora que eu quiser. Então, tipo, ela pode voltar pro site. Se eu clicar em solicitar de novo, eu posso pegar ela de novo pra mim. Tô pensando o que eu faço. A galera do chat não tá deixando eu fazer o contrato. Tão falando que eu vou perder tudo o meu dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essas skins aqui. E depois eu vejo o que eu faço. Porém, no vídeo de hoje, conseguimos essas 5 luvas. É um fato. Conseguimos essas 5 luvas. Eu acho que eu vou mudar minha cabeça. Eu vou acabar pegando uma dessas luvas pra mim. É que o float delas não tá muito agradável. A luva que mais me interessou pegar, por incrível que pareça, é essa Hydra. É que veio com uma quantidade de azul um tanto quanto interessante. As outras luvas não me interessaram muito pegar por conta do float delas. Não tá legal. Vamos ver o que eu faço. Mas, de qualquer forma, ganhamos todas essas luvas no vídeo de hoje. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vindo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.